Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Visa Infinity, novidade chegando, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E se você ainda não é cliente do Itaú, mas tem interesse em ter um cartão do Itaú, Visa Infinity está com o Dragon Pass. É, a partir de agora, os cartões Visa Infinity do Itaú já contemplam os benefícios do Dragon Pass. Visa Airport Company, junto aos cartões do Itaú. Os cartões contemplados a este benefício são Itaú Private, este cartão Visa Infinity aqui, tem 10 acessos junto ao Lounge Key, agora passa a ser 10 acessos ao Dragon Pass. O cartão Visa Infinity Tudo Azul, 2 acessos ao Lounge Key, agora passa a ser 2 acessos ao Dragon Pass. O cartão Visa Infinity Puro, Itaú Personal IT, 2 acessos ao Lounge Key, agora 2 acessos ao Dragon Pass. O Itaú Latam Visa Infinity, 2 acessos ao Lounge Key, agora passa a ser 2 acessos ao Dragon Pass. O cartão Infinity Latam, 2 acessos ao Lounge Key, agora passa a ser 2 acessos ao Dragon Pass também. Portanto, os cartões que têm acessos ao Lounge Key da bandeira Visa, então, os cartões Visa Infinity com acessos ao Lounge Key, passam a ser clientes Itaú Visa Infinity Dragon Pass. Ou seja, você vai cadastrar conforme eu vou mostrar para vocês. Agora, após o login no seu aplicativo do Visa Airport Company, você vai clicar então em Associação. Em Associação, você vai clicar em Adicionar Associação Digital. Adicionar para o cartão Visa e vai clicar então América Latina. Em seguida, vai colocar o número do cartão, o código de validade e o código de segurança também. Informações que você está concordando com o aplicativo do Dragon Pass e as regras deles. Então, próximo, pronto, vai aparecer para você então a página principal. Você vai ver então Itaú na página principal. Você vai ver lá o seu nome, logo acima do seu nome, a marca Itaú. E você vai clicar em Associação e verificar quantos acessos você ganhou. Então, você vai ver aí o número do cartão, Dragon Pass, a validade, o código QR Code, seus direitos adquiridos aí junto à Sala VIP, visitas, cortesia, dois. Então, dois acessos grátis com o seu cartão Itaú. No caso, gente, eu tenho já esses três cartões, então eu tenho seis acessos. Dois pelo Visa Infinite do Azul, dois pelo cartão Visa Infinite Latam Pass e dois pelo cartão Visa Infinite Puro Itaú Personalité. Portanto, eu tenho seis acessos ao Dragon Pass com esses cartões aqui. Na aba Associação, basta clicar em trocar e aí você vai verificar todos os cartões disponíveis para você. No caso, o meu aqui tem o da Unicred, o da XP, o Bando Brasil, o BRB, Dux, Santander Limited, Itaú, Itaú, já adicionados aqui na minha carteira digital da Visa Airport Company, o Dragon Pass. Para você pesquisar uma Sala VIP, é muito fácil. A partir do momento que você for viajar, da cidade que você está, para onde você vai, então, geralmente, o embarque, você vai ter acesso à Sala VIP, tá? Então, praticamente, todos os aeroportos do Brasil terão, pelo menos, uma Sala VIP. Então, aeroportos que você nem imaginava ter Sala VIP, hoje tem, como o Berlândia, por exemplo, logo logo o Ribeirão Preto. Então, cidades já estão ganhando as Salas VIPs âmbar, W Loud, entre outras mais espalhadas pelo nosso país. Mas vamos colocar, por exemplo, aqui, uma Sala VIP que você gostaria de visitar. Por exemplo, você quer ir para Curitiba, então, eu vou colocar aqui, Afonso Pena, aeroporto Afonso Pena, o aeroporto. Em seguida, vai aparecer na sua página principal, Curitiba, Afonso Pena. Clica em Sala VIP, botãozinho Sala VIP, e vai aparecer a Break Travel Lounge. E aí, você vai ver o que ela tem de benefício para você usando o Dragon Pass. No caso do Itaú, caso eu queira usar os meus dois acessos, está disponível aqui. Então, tem aí, para você ver as imagens da Break Lounge, alimentação, bebidas, espacinho para descansar. Bonitinha a sala, hein? Muito bonita, ó. Bonita a sala. E aí, o que ela contempla essa Sala VIP de Curitiba? Bastante coisa, hein? Gostei. Você pode ver que logo na entrada, ela tem a marca lá, ó, Pride Pass, Lounge Key e Dragon Pass, né? E o que ela aceita essa Sala VIP? Olha, no desenho, tem lá espaço para pessoas com necessidades especiais, ar-condicionado, alimentação, bebidas. E aí, você vê a comodidade. Você vê que tudo esse desenho, tudo que comporta a sala. Chuveiro, a princípio, não tem, tá? Não mostra aqui, não. Mas, bastante coisa, ó, que a Sala VIP mostra aqui, que tem, né? Bem legal. Alimentação vegana, ar-condicionado, impressão, jornais, monitor de voo, frutas. Mas, é, bastante coisa, legal, viu? Estadia, no máximo, 3 horas. Crianças menores de 8 anos têm entrada gratuita. Devido à pandemia, Covid-19, a Sala VIP estão implementada medidas de segurança, adicionais para ajudar a proteger seus clientes e funcionários. Inclui também, entre outros, redução de capacidade, a Sala VIP para promover o que tem aqui referente à Sala VIP, né? Maravilha, show de bola. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Com o Itaú chegando com o Dragon Pass, os bancos participando de acessos à sala VIP Dragon Pass, são esses aqui, veja. Visa Infinity da XP, dois acessos ou quatro acessos, dependendo do seu plano. Bradesco Aeterno, feito de metal, Visa Infinity do Bradesco, ilimitados acessos. Banco do Brasil Altos, Visa Infinity de metal, também ilimitados acessos. Banco do Nordeste, dois acessos também. Unicred Visa Infinity, acessos ilimitados também. Santander Unlimited, Visa Infinity, acessos ilimitados também. Santander Unique, Visa Infinity, também dois acessos. BRB Dux, feito de metal, Visa Infinity, ilimitados acessos também. Caixa Visa Infinity, dois acessos também ao Dragon Pass. Visa Infinity do BB Financeira, dois acessos ao Dragon Pass também. portanto, está aí para vocês os bancos que estão participando neste momento do Dragon Pass aqui no Brasil. E é sobre este assunto que nós tratamos hoje para vocês. Lançamento do Itaú, Dragon Pass. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Bruno Lima, um grande abraço. Ardani Guerreiro, um grande abraço. Felipe Scaranello, um grande abraço. Gabriel Oliveira, um grande abraço. Guilherme Goya, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.